Antes de começar a CPI, ainda pela manhã, o Sátio Antagonista trouxe nesta sexta-feira mais um furo de reportagem, mais uma informação importantíssima para você que é o nosso leitor. Essa semana nós trouxemos em primeira mão, com exclusividade, a informação de que Jair Bolsonaro havia sido alertado sobre o escândalo da Covaxin. Fomos os primeiros também a noticiar, com uma entrevista em áudio, o deputado Luiz Miranda falando pela primeira vez, admitindo que levou o caso ao presidente da República. E para finalizar a semana, mais um furo de O Antagonista, um áudio obtido pelo repórter Breno Grillo, de O Antagonista aqui em Brasília, que foi enviado pelo... Até então, ele está afastado, não está afastado? Enfim, você vai entender. Está uma briga louca no Partido Patriota, que é o partido que a família Bolsonaro e o seu grupo político estão tentando tomar, estão tentando assumir o controle. Lembrando que Jair Bolsonaro está sem partido para concorrer à reeleição no ano que vem, desde que ele brigou com o Luciano Bivá e abandonou o PSL, sigla pela qual ele foi eleito em 2018. Então, nessa guerra interna lá, o Barroso, que é em tese o presidente do Patriota, como você que acompanha o Antagonista sabe, realizou recentemente duas convenções para mudar o estatuto, abrindo espaço assim para a família Bolsonaro. Inclusive, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, já está afiliado. É o líder do Patriota, até porque ele é o único representante do Patriota no Senado Federal atualmente. E um outro grupo do Patriota, comandado ali pelo vice-presidente Ovasco Rezende e o secretário-geral, Jocelino Braga, é um grupo que não é que eles não querem o Jair Bolsonaro no partido, não é isso. Eles estão incomodados com a forma como isso está sendo feito. Então, o Breno conseguiu um áudio enviado do Barroso para o Ovasco, seu inimigo, ou seja, do presidente para o vice, dias antes de ontem, o Ovasco conduziu uma convenção, somente com um grupo que é contrário à forma como Jair Bolsonaro está tentando tomar esse partido, para tentar desfazer as decisões que foram tomadas nas convenções conduzidas pelo Adilson Barroso. E aí, minha gente, ó, vale tudo, dedo no olho, ameaça de Polícia Federal e até insinuação de rachadinha de deputado. Vamos ouvir o áudio exclusivo obtido pelo repórter Breno Grillo, de O Antagonista. Meu amigo Ovasco, meu Adilson, meu irmão, eu estou sabendo aí, me falaram, que vocês vão fazer uma convenção, eu não entendo, aqui eu faço uma convenção perfeitamente estatutária, e falta um ou dois para completar os 65% do artigo 19, e aí não se consegue registrar. Mas vocês estão fazendo uma convenção que não tem pé e nem cabeça, inclusive para expor meu nome, que graças a Deus, um cara que tem seis mandatos políticos, foi deputado, executivo, legislativo, e não tem um processo na política, né, nem sequer nada. Eu queria dizer para você que eu até hoje não mexi na tua vida particular, principalmente nos 20 anos para cá, ou 30, né. Eu nunca mexi, nem sua e nem parente. Então eu queria que você fizesse assim comigo também, não me exposto o meu nome nessa maldita ata, que alguém pode estar incentivando você, porque eu já te passei 100 mensagens dizendo, Ó Vasco, o seu acordo é comigo, e não com Fred e Niltinho. Ó Vasco, vamos manter nossa aliança, para com isso. Você escolheu esse caminho. E ainda quero dizer a você, estou aqui aberto para acordos, para um acordo. Enquanto há tempo, depois que me expor, aí, meu amigo, eu quero dizer para você, eu sei quanto você paga de contabilidade, quem é que anda fazendo, se é a Capri ou não, ou se é de São Caetano, ou se é de outro. E eu sei de salário que recebe de uma coisa, do outro, do outro. E eu sei o tanto de pesquisa feita sem utilidade da fundação, lá do Niltinho também eu sei também dos trâmites. E eu não quero pôr Polícia Federal e nem colocar em ata minha qualquer coisa com seu nome, qualquer coisa com o nome de família sua. Então, eu quero pedir para você, aja comigo como eu acho com você. Porque se você colocar em ata aí, algo, qualquer coisa, que me degrine, você pode ter certeza que a Polícia Federal vai rasgar, vai rasgar aí, pesado mesmo aí, de cabo a rabo. E eu acho que eu, eu duvido que alguém ache coisa contra eu, porque é tudo mentira. Ah, falou que trabalhou, mentira. Eu pagava certiço, rigorosamente. Eu tenho recibo, tenho tudo, não tem nada. Não adianta acreditar em fofoca e nem conversa, para você não entrar em um engoldo, no erro, para cair na conversa dos outros, colocar a merda aí, para poder eu ter que também explodir. Inclusive o próprio Fred, que eu já passei uma mensagem para ele, avisando ele, avisando ele do que está acontecendo, os cargos dele lá que estão sendo repartidos. Manda tanto para a conta de fulano, tanto para a conta de fulano, e eu não quero fazer isso com ele de jeito nenhum. Mas se fizer comigo, Alvaro, segunda-feira, na terça, por aí, pode ser que eu já estou na Polícia Federal, não é? Estou na Polícia Federal e eu vou mostrar quem é criminosos dentro do partido. E quero que rastre a minha vida de cabo a rabo, porque até aqui me trouxe o Senhor, até aqui me trouxe Deus. Então, meu amigo, então eu quero pedir para você, está fazendo convenção, não me exponha aí, porque se expor, eu não vou nem falar amanhã, que é sábado. Mas segunda ou terça, a Polícia Federal está batendo na porta, porque eu sei demais do que eu estou te falando, só que eu não quero, eu não quero de maneira nenhuma, até falar aqui na mensagem, tá? Eu não quero falar na mensagem. Eu sei e você vai vir. Um abraço. Ó, outra coisa, eu estou aberto para aquela conversa, de trazer o presidente Bolsonaro, de fazer parceria, de ajudar o partido, de entrar em alguma coisa. Agora, se vocês entrarem na rota diferente, na rota diferente eu entro, porque eu sou saudade de guerra. Eu sou, até aqui me trouxe Deus. Não tenho medo, porque não fiz nada e não faço nada errado. Então, meu amigo, se é paz, é paz, se é guerra, é guerra. O Fred sabe disso. O Fred sabe do que eu estou falando sobre ele também. Um abraço, tudo de bom para você. Conte comigo, se quiser um acordo. Olha, ele pode ser soldado de guerra, o Adilson Barroso, mas soldado da gramática, não é não. Então, a próxima vez, a gente legenda esse áudio, o Adilson Barroso, para a gente tentar entender melhor, às vezes, o português. O pessoal está zoando aqui no chat, porque o nome do vice-presidente é Ovasco. Tem que perguntar. Vamos saber depois se ele é vascaíno. O Claudio não gostava dessa piada. Eita caramba, olha aí. O Claudio é vascaíno, hein? Outra coisa que estão me pedindo aqui é para virar aqui com essa tecnologia. Ótimo. Agora sim. O que eu acho engraçado também nessa turma é o seguinte, né? Vai se lascar, vai se lascar. E no final, um grande abraço e tudo de bom para o senhor. Está com a gente aqui o repórter Breno Grilo, que é o autor desse furo de hoje, quem conseguiu o áudio. Boa noite, Breno. Boa noite, Diego. Tudo bom? Tudo bem, Breno. Seja bem-vindo ao Papo Antagonista de hoje. Breno, essa história está longe de terminar, né? Está só começando essa confusão toda, o tempo vai se esgotando, aí passando, e Jair Bolsonaro vai precisar de um partido para chamar de seu até 2022, né? Exatamente, Diego. A minha dúvida em relação a todo esse embrólio é se o presidente Jair Bolsonaro topa sair da posição dele, que já não é confortável, com baixa adesão da população, queda de popularidade, muitas críticas, um governo caótico para um partido tão caótico quanto o próprio governo dele, né? O filho dele, o Flávio, já foi para o partido, mas a gente não sabe nem se ele vai ficar. Porque com toda essa confusão e com tudo que o Adilson disse no áudio, o que a gente pode esperar, se ele tiver provas do que ele acusou, é que a Polícia Federal vá bater na porta do partido e faça investigações, né? Vai ver, Breno, você fala que esse partido é cheio de confusão e está claro, para quem não conhecia, esse é o Patriota, ó. Esse áudio que você ouviu aí é um resumo do que é o Patriota. Mas vai ver, é isso que atrai o presidente Jair Bolsonaro. É isso que atrai, é a confusão, é a zona, é a bagunça, é uma situação dessa aí que a gente está vendo. O importante é o Breno comentar que o Flávio pode sair, por quê, minha gente? O senador pode trocar de partido a hora que quiser, é só piscar o olho que troca de partido. O deputado não precisa esperar a abertura da tal janela partidária, que será somente no ano que vem. E o presidente Jair Bolsonaro, por enquanto, está aqui, ó, olhando, esperando, vendo essa confusão toda. Ele tem ali um interlocutor jurídico, que é o ex-ministro do TSE, e advogado dele, o Admar Gonzaga, tentando cuidar dessa questão toda. O caso já está na justiça, e virou até caso de polícia já, não é isso, Breno? Exatamente. Como é que eu posso explicar da melhor maneira possível? Levaram denúncias até a polícia, né, sobre desmandos, tanto do Adilson, quanto do outro grupo. Não se sabe quem tem razão nessa história, tá? Muitas pessoas do Patriota me ligaram hoje, reclamando da divulgação dessa história, e eu falei, a gente tem que divulgar, porque é interesse público. O partido é mantido com o interesse público, com o dinheiro público, perdão. Então, as pessoas têm que saber o que acontece. E isso não é maneira de um dirigente partidário se referir. Se tem provas de corrupção dentro do partido, que as leve às autoridades. Mas ficar mandando o áudio com o intuito que parece, pelo áudio que a gente divulgou, uma chantagem, em troca de acordo, em troca de benesse política, isso não é um jeito que a política brasileira precisa ser conduzida, né? Não, e ameaças, ameaças, falando em impossível rachadinha no gabinete do deputado Fred Costa, que é o líder do Patriota, que a gente abriu o espaço e continua aberto o espaço para o deputado falar. Agora, claro que isso tem interesse público, ora, 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 é o provável partido do presidente da República. É um presidente, um vice-presidente de partido, por mais nanico que seja, é um presidente de um partido desse país, com fundo partidário, com fundo eleitoral, essa zona, essa bagunça. E se não der certo? Se não der certo, esse partido vai implodir. Está parecendo que é isso que o pessoal está querendo, os dois lados aí. Tem muita gente falando aqui que nessa briga tosse pela briga, nessa briga tosse pela briga aqui no chat. Vocês gostam muito de briga, mas é claro que é importante a gente continuar esse assunto e a gente vai continuar acompanhando esse assunto, lembrando que o antagonista também trouxe em primeira mão toda essa história, ainda no início deste ano, no Patriota, mostrando que havia ali um racha de um grupo favorável à chegada de Bolsonaro e outro grupo que, repito, não é que eles não são favoráveis à chegada do Bolsonaro, mas eles querem entender melhor como isso está se dando. e a gente sabe como está se dando. Foi até reportagem da Cruzoé. Jair Bolsonaro quer um partido para chamar de seu, me perdoem o clichê, e quer um partido com porteira fechada, quer um partido para assumir o controle. Ele é o presidente da República, ele quer colocar o Flávio para tomar conta e toda a sua família e o seu grupo político. Lembrando sempre que Jair Bolsonaro só está nessa enrolação sem saber para qual partido vai, porque fracassou a tentativa de se criar um partido próprio do bolsonarismo, raiz, que seria o Aliança pelo Brasil. A turma bolsonarista coloca aí como desculpa de que estava no meio da pandemia e aí eles não conseguiram as assinaturas. Ora, 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 se o bolsonarismo é tão grande assim, é tão forte assim, se o grupo político de Jair Bolsonaro é tão ativo, se dava um jeito para conseguir essa assinatura, até porque bolsonarista não gosta de isolamento social, não gosta de máscara, não gosta de um monte de coisa, me perdoem generalizar, não são todos, mas uma boa parte pensa como presidente da república e por isso se auto-intitula bolsonarista.